Fala, minha tropita! Rapaziada, presta muita atenção, na aula de hoje eu vou estar explicando para vocês como operar o que? Reajuste de preço através do pavio. Ai, calica, tropita! É uma parada que, tipo assim, eu desenvolvi, eu ensinei para vocês, vocês estão lucrando e agora eu vou ensinar para todo mundo, meu parceiro, eu vou ensinar para todo mundo. Deixou, minha rapaziada? Primeiramente, vamos lá, primeiramente esse operacional ele é baseado aí em o que, rapaziada? Em basicamente expiração de 10 segundos, então vocês vão vir aqui dentro da Polarium e vocês vão entrar aqui, ok? E vocês vão abrir Blitz e vão abrir todos os pares aqui do Blitz e apenas um binários, ok? Porque no binário você vai conseguir ver o que? Você vai conseguir ver o tempozinho aqui, fechou? Então é isso, todos vocês vão deixar aqui 10 segundos, beleza? Antes da gente estar começando aqui, antes de eu estar explicando para vocês, eu quero que todo mundo deixe o seu like, se você ainda não deixou o seu like aqui no meu canal do YouTube, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, eu quero lembrar você que eu estou fazendo live de segunda a sexta, às 8 horas da noite e também estou postando o que? Postando vídeo de segunda a segunda, às 5 horas da tarde, papai. E vocês sabem que os meus vídeos tropa é puro conhecimento, filho, não tem ninguém que faça mais conhecimento que o pai, meu parceiro, não tem ninguém. Rapaziada, basicamente é o seguinte, eu vou até pegar a paradinha aqui para desenhar, vou até pegar a paradinha aqui para desenhar, deixa eu pegar aqui, que eu quero mostrar para vocês aqui, aqui ó, mais ou menos o intuito, porque senão eu vou estar pegando a operação, vocês não vão entender o intuito, aí depois vocês vão ficar meio assim, sacou? Tropa, basicamente é o seguinte, primeiramente, bicho, peraí, calma aí que eu estou desenhando a tela errada, oxi, aí pronto, aí foi, basicamente é o seguinte, minha tropa, ó, é assim ó, tá, calma aí, cadê, 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 cadê o background 10, aqui ó, vocês vão aprender a operar reteste na retração, certo? Então vocês vão caçar gráficos que tenham pavio, beleza? Ó, vamos supor que essa vela aqui tem isso aqui de pavio, essa próxima vela que nascer, ela tem 80% de chance de vir buscar fundo, e a gente vai pegar o que? Uma venda acreditando no fundo, sacou? Ela vai tocar lá no fundo, vai subir, e depois vai continuar tendo pavio, basicamente é isso, não tem, não tem, não tem complicação, show papai, não tem complicação, beleza? É isso, vamos aqui de macho, primeiro então você tem que filtrar uma operação que tem retração, ó, aqui teve retração embaixo, ó, peguei, peguei já uma vendinha para 10 segundos, tentou subir, não conseguiu subir e agora vai descer para vir buscar fundo, não tem complicação, vem comigo papai, vem comigo minha tropita, rapaziada, não tem complicação meu parceiro, não tem complicação, tropa, lembrando que nem sempre todas as operações vai dar win, tá? Nem sempre todas as operações, ó, ó, aqui ó, 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 opa, peguei comprinho aqui, acreditando aqui que vai vir buscar topo, o SDBRL, ó, tá vendo? Já tá segurando mais, mas já era para ter esticado, ó, ó, vem comigo papai, ai, 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 ai Se a retração está em cima, vocês vão fazer o quê? Especulando que vai buscar topo. Retração está em cima, vai dar o quê? O oportunidade de compra. Mas lembre-se de sempre sentir o quê? A oportunidade de compra chegando. Lembra que antes de eu pegar essa compra, eu senti a oportunidade de compra chegando? Antes de eu pegar aquela venda, eu não senti a oportunidade de venda chegando? Senti. Sacou? Então sempre vocês têm que ver o quê? A oportunidade. Beleza? Então sempre aqui com a retração. Olha aqui que pica. Agora eu vou sentir a oportunidade de compra. Senti a oportunidade de compra. Peguei comprinha. Qual que é a oportunidade, tropa? De tocar esse topo. Então essa vela tem muito bagulho. Calma aí. Tropa, tropa. Fala comigo, papai. Fala comigo, porra. Fala comigo, filho. Porra, menino. Tropa, é isso. Olha a oportunidade de retração em cima, oportunidade de retração em cima. Então o quê que essa vela fez? Fez a oportunidade de compra. Então se tem oportunidade de compra, o que ela quer buscar? Topo. É isso, papai. Rapaziada. Aulita braba em menos de 5 minutos, filho. Tropa. Rapaziada, se esse vídeo aqui não tem muito likezão. Não tem... Rapaziada, comenta aí o que vocês acharam dessa aulinha aqui. Rapaziada, na prática mostrando pra vocês. Sem corte. Sem nada. Enfim, minha tropa. Rapaziada. E eu opero desse jeito, ao vivo também, dentro do meu grupo do Telegram. Se você não tá no meu grupo do Telegram, clique aqui embaixo na descrição aqui. E entra no meu Telegram, que é muito importante. Eu quero te ver lá, papai. Fechou? Rapaziada, vamos pra cima. Um forte abraço, então. Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que tá deixando o seu like. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no meu canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí agora. Eu tô fazendo um vídeo de segunda a segunda, às 5 horas da tarde. E também o quê, papai? Tô fazendo live de segunda a sexta, às 8 horas da noite. Vê com o homem, que vocês sabem, né, minha tropa? O pai não dá ré no quibe. Lá ele, papai. Lá ele. É nóis, tropita. Valeu. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Ou vejo vocês na minha live. Ou vejo vocês até mesmo lá dentro do meu grupo do Telegram. Valeu. Um forte abraço. Tamo junto.